DJ William, detona meu DJ! É o excluidor, e a ideia vale o tiro Ei, peraí pô Léo Implacável, Adrielzinho Amoraguinho, mais um é que explodiu Candida masoquista, viciado e sexo Quando fica chapa dessa menina é um caso sério Só quero se for essa fada que fode num pêna e não tem sentimento Baixo de fudeu e num pêna e não tem sentimento Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Ó o brincadinha que eu tenho pra tu Olha o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona que lá vai piro Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4 Soca mais forte na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Olha o recadinho que eu tenho pra tu Olha o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui, lá vai, piro Flexiona aqui, lá vai, piro Flexiona, faz a posição nisso de 4 mil, vai Rick no beat, o mais brabo de Recife Candida masoquista, viciado e sexo Quando fica chapa dessa menina é um caso sério Só quero se for safada que fode num pelo e não tem sentimento Só quero se for safada que fode num pelo e não tem sentimento Gosto de foder num pelo quando eu estou Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui, lá vai, piro Flexiona aqui, lá vai, piro Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui, lá vai, piro Flexiona aqui, lá vai, piro Flexiona, faz a posição nisso de 4, meu, vai Rigno Beach, o mais brabo de Recife GSJ Rec, a casa dos hits Conhece